O nome dele é José Francildo de Araújo, ele é da Casa Grande de Adema, tá levando o segundo prêmio do último domingo no São Paulo da Sorte, 40 mil reais, eita! É nóis! É nóis! Tô sabendo que o telefone tava tocando no domingo porque a gente tava querendo te avisar que você era um ganhador de São Paulo da Sorte. Sim. E aí você não tava atendendo. Tava descansando, cansado, mas graças a Deus deu certo. O melhor domingo que eu tive até hoje, cara, foi o melhor. Pagar minhas contas, ficar em dias, se Deus quiser, investir mais na minha empresa de pintura. Mudou demais minha vida, ixi, bola pra frente porque São Paulo da Sorte é o esquema mesmo. É só acreditar e comprar, cara, e vai dormir sossegado, que uma hora vai bater na tua porta, alguém vai te ligar e você vai chegar lá, tá? Vai tá aqui, ó, no meu lugar. E aí quem é que foi te avisar? Quem me avisou foi os meninos da padaria do Zito, que é do Valmir também, que é o bar onde eu comprei. E ele passou essa sorte pra você e a gente vai dar um pulinho lá. E quem passou essa sorte pra ele foi o Antônio Valmir de Souza, que é um revendedor, que tá espalhando a sorte por aqui de um jeito que vocês nem imaginam. Das mãos aqui do Antônio Valmir saiu um prêmio de 500 mil reais e agora, de novo, ele tá dando outro prêmio. Tô muito feliz por poder ajudar os meus companheiros. Passa o endereço pra todo mundo vir comprar com você. É Rua Inco, número 457. Olha aí, Antônio Valmir, recebendo o seu vale-presente do São Paulo da Sorte. Êêêê, coisa boa! Eu ganhei no São Paulo da Sorte, acredita, gente, que é sorte, é sorte. Ô, beleza! São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui!